Olá, tudo bem? Se você perdeu outro vídeo de trombose, eu vou deixar o link aqui na descrição, então você assiste o vídeo anterior, que é o começo da história. Então a gente vai dar continuidade às causas de trombose. Então, a trombose é aquele entupimento do vaso e hoje nós vamos falar das trombofilias, ou seja, são fatores no sangue que vai deixar o sangue mais grosso, né? E com isso pode formar trombos sem nenhum outro fator de risco. Bom, quais são as principais trombofilias? Então, as primeiras trombofilias descritas foram a deficiência de proteína C e proteína S, a deficiência de antitrombina e de fibrinogênio. Essas trombofilias, elas aumentam o risco de formar coágulos, né? Então, normalmente eu prefiro ter pelo menos umas duas amostras para confirmar mesmo que tem uma deficiência, ver o histórico da pessoa. Essas trombofilias, normalmente, elas aparecem no paciente mais jovem, então é pouco provável que eu vou fazer um diagnóstico de uma trombofilia deste nível num paciente que tem mais de 50 anos, por exemplo. Na faixa dos 50 anos a gente vai ter outras trombofilias. Bom, e aí a gente vai ter as outras trombofilias que são as hereditárias, que a gente conseguiu identificar alguns fatores genéticos. Quais são elas? Então, a gente tem o fator 5 de Leiden, a protromina mutante, a metileno-tetraidofolato-renotase. Aqui os hematologistas vão me bater porque é uma trombofilia de muito baixo risco e, na verdade, ela só vai ter risco se aumentar a homocisteína. Então, dá para só usar a homocisteína também. A vantagem de fazer o exame é para ver a história familiar, né? Mas é uma trombofilia de baixo risco. Pode estar associada com alguns eventos até cardiovasculares. Bom, e aí a gente vai ter as adquiridas. As adquiridas são as síndromes dos anticorpos antifosfolípides. Travou aqui. Então, a síndrome dos anticorpos antifosfolípides e essas síndromes, elas podem ser adquiridas ou podem ser editadas. Podem estar associadas a doenças reumatológicas ou não. Pode sumir ou pode não sumir. Então, o que a gente costuma fazer é fazer três coletas de exames com intervalos de seis semanas desses anticorpos antifosfolípides, que aí tem anticagulipina, antibeta-2-glicoproteína-1, anticoagulante antilúpico, pesquisa de anticagulantes circulantes. E aí, essas trombofilias, elas vão estar associadas com alto risco de trombose. Um paciente que nunca teve trombose e tem um exame desse positivo, tem que fazer alguma coisa? Então, aí depende. Depende se ele tem alguma outra causa, alguma doença reumatológica associada, que aí aumenta o risco. Se ele vai usar alguma imunossupressão, se ele vai precisar fazer um tratamento cirúrgico. Então, eu acho que aí tudo depende. A gente tem que pensar no risco e benefício. Mas, normalmente, a gente da EMATO não costuma anticoagular exame achado de exame. Então, a gente vai monitorando e aí, claro, toda vez que for somar fatores de risco, aí a gente faz a prevenção primária, que é para evitar que tenha a primeira trombose. Bom, e aí, o que mais que a gente tem de trombofilia? A gente tem aquelas mutações que quase todos os necologistas pedem, pai, fosfato de diusterina, esses negócios aí, que tá mais associado com abortamento. Então, para a prática hematológica, a gente ainda não tem nenhum estudo consagrado de que vá aumentar o risco de ter uma trombose. Uma coisa muito importante nas trombofilias é a história familiar. Se tem uma história familiar que toda a família trombosa, mesmo que a gente não encontre nada, vale a pena tratar como se tivesse uma trombofilia. Porque, às vezes, o paciente vai ter mesmo e a gente não encontrou. Essas trombofilias que eu falei, muitas delas não existiam antes. Então, é possível que a gente ainda tenha novas descobertas no campo das trombofilias. Então, aí, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as outras, os fatores de risco para trombose e como que a gente vai tratar. Até lá!